Olá! A receita de hoje é uma delícia fácil de fazer. Um creme super leve, um flan com uma calda de morangos, chamado de creme bávaro. Vamos precisar de 250 gramas de morangos frescos e duas colheres de sopa de açúcar. Para fazer a cobertura desse creme maravilhoso. Devemos acrescentar também suco de um limão. Agora vamos levar ao fogo baixo para formar uma geleia deliciosa. Enquanto isso, vamos preparar o creme. Em uma tigela, vamos colocar 3 gemas. Acrescentar meia xícara de chá de açúcar. Eu usei o açúcar demerara, mas você pode usar o açúcar cristal ou açúcar refinado. Mexer bem o açúcar com as gemas, até que as gemas fiquem mais claras, como uma gemada. Mexer bem o açúcar. Em uma panela, colocar meio litro de leite e esquentar um pouco, não precisa ferver. Colocar um pouco do leite quente nas gemas batidas com o açúcar e mexer um pouco. Assim, você vai colocando algumas conchas de leite para dissolver o ovo e o açúcar. Colocar um pouco do leite. Colocar um pouco do leite. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Devemos cozinhar mexendo sempre em fogo baixo por 10 minutos, até que forme um pouco de bolhos sem ferver. Acrescentar uma colher de chá de essência de baunilha. Se inscreva no canal. Esse creme de ovos vai ficar leve e aveludado. Quando o creme estiver pronto, deixar esfriar totalmente. Não precisa colocar na geladeira. Esfriar em temperatura ambiente. Untar uma forma com um pouquinho de óleo. Com o creme já frio, acrescentar 300 gramas de creme de leite. Eu usei o creme de leite de lata. Você vai observar que o creme de ovos vai ficar um pouco mais cremoso e mais encorpado. Depois que esfria. A seguir, misturar 12 gramas de gelatina incolor sem sabor, dissolvida conforme a embalagem. Normalmente, hidrata-se com 5 colheres de sopa de água. Depois de hidratada, leva-se ao micro-ondas ou em banho-maria por 15 segundos para dissolver. Colocar o creme na forma e levar à geladeira por no mínimo 4 horas. Depois do creme bem gelado, vamos colocar a cobertura. Aí está a nossa receita. Creme bárbaro de baunilha com calda de morango. Espero que você tenha gostado da receita. Se gostou, não se esqueça do like. Inscreva-se no canal para não perder mais nenhuma receita. Compartilhe esse vídeo com os amigos. Obrigada por ter assistido. Aguardo você no próximo vídeo. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!